Até hoje, caramba, eu gosto muito da parte de narração, de locução. Quando o Manolo me colocou para fazer a narradora do Tinkerbell, gente, eu amei fazer aquilo, amei. É muito legal, é um outro lugar que demanda uma interpretação impressionante, é muito legal. E assim, foi um período muito gostoso fazer a locução do Cartoon. É, acho que foi também para o bumerangue durante um tempo, mas aí... É, é, é. Coisas que acontecem. Babou-se, uma pena. Muito bem. Agora, Gabriel Henrique, muito obrigado pelo superchat, ele diz, narradora em filmes da Tinkerbell, como foi fazer, acabou de falar, né? É isso aí.